Fala aí rapaziada, beleza meus parceiros? Como é que vocês estão meus mano? Sala de boa? Rapaziada, é o seguinte, eu quei me pegando uma gripe mano, meu nariz tá zoadaço, então vocês desconsiderem um pouco essa voz zoada, tá? Porque eu ainda estou gripado, mas é gripe padrão zona mesmo de mudança de tempo, então sempre acontece isso aí comigo, tô suavão, beleza? Então vamos lá. Rapaziada, como o assunto desse vídeo aqui é relacionado ao farm, então vou deixar pra vocês uma gameplay aí de farm além dos ETs, tá? Indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá, se você não quiser perder esse tempo aí que eu tô perdendo, indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá, chamo contato na descrição e adquira suas runas, tá? E não fique perdendo esse tempo que eu tô perdendo aí, às vezes você nem tem esse tempo pra perder, né? Trabalho o dia todo, fica fora o dia todo, e aí quando chegar em casa, não quer ficar farmando, chamo contato na descrição e adquira suas runas aí, tá bom? Inclusive essa espada também, que é a do último boss, caso você não tenha, só pedir pros caras aí que eles dropam, fechou? Então vamos lá. Rapaziada, o que acontece, mano? Eu não sabia disso, tá? Eu achei que se eu fosse lá pro NG50, eu ia tá, mano, boladão. Só que não é basicamente isso que acontece aqui dentro do Edwing. Eu vou explicar pra aquelas pessoas que não sabem que a gente tem meio que um limite de farm aqui dentro, tá? Um limite entre aspas, beleza? O que acontece? Quando você compra o jogo e você joga pela primeira vez, você tá jogando o game pela primeira vez. Os inimigos têm uma certa dificuldade, eles dropam uma certa quantidade de runas, certo? A partir do momento que você zera o jogo, muitas pessoas chamam como um NG+, ou um NG2. Os inimigos ficam um pouco mais difíceis e eles dropam uma quantidade um pouco maior de runas. Isso aí vale pro farmzinho aqui também, tá? Pra todo boneco dentro do Edwing, eles vão dropar uma quantidade maior de runas. E assim sucessivamente. NG3, NG4, NG5. Só que tem um limite, rapaziada, que eu não sabia, que eu acho que um rapaz chamado Vandy, ele me falou na live, que temos um limite aí de drops e também de dificuldade aqui dentro do Edwing, que é o NG7, tá? Então até o NG7, o drop de runas vai aumentando e a dificuldade dos inimigos também vão aumentando. A partir do NG7, né? O NG8 já, os inimigos vão dropar a mesma quantidade de runas do NG7 e os inimigos vão ficar com a mesma dificuldade do NG7, beleza? Isso aí também vale pro NG50 e NG100, tá? Então, rapaziada, nós temos aí, entre aspas, né? Temos e não temos, um limite aqui pro farm. Ele falou, acho que esse Vandy falou que quando você ativa o escaravelho de ouro, o pé de galinha, tá? Tá? É, aqui dentro do farmzinho dos ETs, cada ET vai te dar 9.950 mil runas, beleza? Você ativando tudo, 9.950 mil runas do NG7, tá? Então, é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês que, mano, eu tinha na minha cabeça que, ah, beleza, eu vou lá pro NG30, NG40, os inimigos vão dropar uma quantidade maior de runas e suave, né? Não vou precisar perder tanto tempo, vou conseguir chegar no nível 700 aí fácil. Só que não é bem isso que acontece, porque chegou no NG7, eles travam. Então, se você tinha essa dúvida também, né? Tinha esse pensamento de, vou subir a quantidade de NG e lá na frente eu vou ganhar mais runas, tá? E mesmo que os inimigos fiquem mais fortes, pelo menos eu vou ter mais runas aí e vou conseguir chegar no nível 700. Então, é isso bem que acontece, porque tudo trava no NG7. A partir do NG7, tudo fica igual, tá? Mesmo que você estando no NG20, é como se você estivesse no NG7. Beleza, rapaziada? Então, é só uma informação rapidona pra vocês aí, mano, que eu não sabia disso. Então, pode ser que algumas pessoas também não saibam desse, entre aspas, limite aqui pra nós, né? Que é nosso limite até o NG7. Beleza, rapaziada? Pra quem não sabe, novamente, NG7, vocês darão o jogo sete vezes. Falou? Tamo junto, aquele abraço. Valeu, meus mano. É nóis. Só bora. Fui, tamo junto.